Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Wagner do Mapa RBR Galera, estamos aí pra lançar a nossa nova atualização do Mapa RBR A1.08, certo? E junto com ela temos muitas novidades Pretendemos lançar essa atualização logo após a SS lançar a sua atualização oficial Que é a 1.16, nesse momento ela ainda está em testes, certo? Então não temos uma atualização 1.16 oficial ainda Enquanto isso nós estamos aqui desenvolvendo a atualização 1.8 do Mapa RBR Essa atualização não será free, é somente para aqueles que já pagaram o Mapa Essa semana eu divulguei aqui no nosso canal, você pode estar olhando aí Um tutorial de como se cadastrar, você que já é cliente nosso do Mapa Você que já comprou o Mapa ano passado, ou comprou esse ano, ou comprou agora, não interessa E lá eu ensino o vídeo como se cadastrar lá no nosso site Então essa também é uma das nossas surpresas, né? Vamos ter um site onde você vai se cadastrar lá E você vai receber as suas atualizações por lá E a nossa grande novidade para essa atualização é a cidade de Lorena, nesse momento Que já está pronta, a de Cachoeira Paulista também já está pronta Temos alguns youtubers aí fazendo alguns vídeos, mostrando para vocês pela internet E pretendemos chegar até Volta Redonda, não sei se vai dar tempo, né? Eu sei que eu prometi para vocês que a gente ia fazer até o Rio de Janeiro Até o final de Fevereiro, mas não deu tempo Porque todos sabem que nós estamos lançando o Mapa RBR de players, certo pessoal? Então nós lançamos uma campanha também lá no nosso grupo O Mapa RBR que está lá no Facebook E lá a gente deixou bem claro que os 800 primeiros compradores, certo? A partir do dia 8 deste mês que passou Que está passando, né? Em janeiro Seriam beta testers do alpha do multiplayer do RBR quando eles saírem Isso vai levar aproximadamente, pode levar de 3 meses rapidamente Como pode levar até 5 ou 6 meses no máximo, certo? Então já estamos com o contrato aí, tudo pronto, tudo certinho Nós estamos pagando pelo projeto, já temos foto Temos um grupo fechado dos beta testers Já que já compraram o multiplayer, certo pessoal? Então essas pessoas estão comprando Estão nos ajudando a alavancar este projeto, né? Todo mundo sabe aí que vai sair um custo bem alto Mas enfim, vocês viram ali que a gente passou E uma das novidades agora a gente vai ter os postos de polícia Dentro de cada cidade E aí lógico que cada cidade terá o seu próprio posto de polícia Diferente uma da outra Ou de cada estado vai mudar de uma para outra para ficar mais legal Também temos ali, vocês viram a viatura da polícia O sistema das luzes em cima do carro Da polícia funcionando perfeitamente Temos os sons da polícia, da ambulância Tudo funcionando bem bonitinho, bem certinho É lógico que o sistema que a gente está fazendo também Dos ônibus e das rodoviárias ainda está sendo um teste Então peço a compreensão de vocês Caso aconteça algum bug A gente testou aqui, está funcionando perfeitamente A gente está fazendo aqui para vocês estacionarem E pegar os passageiros de frente Tipo ônibus entrando de frente Para não ter o problema que todo mundo conhece Às vezes a gente dá a ré a colisão da roda Como é uma modificação Não é uma coisa certa Às vezes acontece de dar algum bug Então a gente está se prevenindo Fazendo com que Quando você for pegar a carga de passageiros Vocês peguem de frente E não dando a ré como geralmente se pega uma carga Então espero aí que vocês gostem Dessa nova atualização aí que está para sair Se vocês virem aqui no vídeo Estamos chegando em Cachoeira Paulista Eu sou meio barbeiro, não liga para isso Dá para ver que eu não sei dirigir muito bem em ônibus Carreta também não, né? Meu negócio é até editando o mapa Uma vez ou outra a gente sai por aí testando E dá esse tipo de problema de sair batendo em tudo quanto é coisa Então isso aí é normal Ficou bem legal essa parte aqui A gente fez a iluminação típica da cidade O viaduto passando por cima Igual realmente é na cidade Para ficar o mais assimilado possível Uma outra grande novidade aí para vocês também É que o José Gonçalves também já está trabalhando Ele está refazendo a cidade de Curitiba Então ele já mostrou algumas fotos lá Está ficando bem legal Em breve a gente vai soltar aí algumas imagens para vocês Vocês sabem que ele também gosta de simular bastante Hoje ainda ele me enviou algumas fotos, né? Então eu tenho me agradado bastante A toda a equipe também Está ficando um trabalho bem bacana Entrando aí na cidade Aí temos um outro projeto que também é uma outra novidade Que a gente vai lançar ainda, certo pessoal? São as casas aí que o Douglas e o Boba, né? Está fazendo Vocês podem ver aí que está ficando bem bacana Algumas casas de alguns clientes Dá para você entrar ali dentro E dormir na garagem Então para estacionar caminhando embaixo Ou quantos foros que coubera no baixo, né? Você para ali dentro e dá para estacionar A oficina ali dentro É uma cidade bem simples É uma única Uma única rua assim que atravessa a cidade De fora a fora Realmente como uma vida real Então ficou bem bacana Minha borracharia ali que o Douglas fez Está ficando bem bacana É isso aí pessoal A gente vai estar se esforçando aí Para estar fazendo mais vídeos para vocês Deixando vocês mais informados Peço que vocês escutam o nosso vídeo Que vocês compartilhem este vídeo Pois ele nos ajuda a divulgar Ajudando a divulgar o nosso trabalho Vocês também estão ajudando a gente a crescer E a dar continuidade a esse trabalho aí Que a gente está completando um ano Então agradeço vocês Mas não se esqueçam de curtirem De comentarem também Podem deixar as suas dúvidas aí abaixo Assim que possível a gente vai fazendo vídeos E comentando as perguntas de vocês Então a gente vai selecionar as perguntas aí Mais importantes e vamos fazer Uma parte aí que também achei bem bacana A gente chegando perto da polícia Na entrada aí da roda de área A gente ficou animando pessoal Quase um dia para fazer esses dois bonitos aí A gente está funcionando aí A gente vai pedir para você ir mais devagar O pessoal da PM aí Carro do retino A gente ficou algo bem bacana A gente está consertando ainda Para se você resolver passar rápido Você leva uma bela mútua Obrigado por passar devagar pela polícia Para ficar uma coisa bem simulada Estamos chegando aí Perto da rodoviária As placas indicando Tudo certinho agora Cada vez mais a tendência É melhorar aí para vocês Então vou deixar vocês Dar uma observada aí na Ainda quando eu gravei esse vídeo Ela ainda estava sendo editada Então tem algumas coisas aí Que eu já arrumei Que eu já consertei Colocamos alguns modos aí De ônibus também Nessa rodoviária Agora ela está bem mais devocitada Vocês podem ver ali Que só tem carga de passageiro Então o nosso objetivo É fazer com que você pegue a carga de passageiros E entregue em uma outra rodoviária E não em uma empresa Para ficar algo bem certinho Bem bacana Para ficar uma coisa bem profissional Então pessoal Essa aí era Algumas das novidades Que eu tinha para apresentar a vocês Agradeço aí a toda a equipe Que nos ajudou a fazer até aqui Certo? Um abraço a todos vocês Não se esqueçam de compartilhar Se inscrevam no nosso canal Para que vocês possam assistir todos os dias Os nossos vídeos Que nós estaremos lançando É isso aí pessoal Um grande abraço Falou Um grande abraço